Oi gente, tudo bem com vocês? Vim iniciar mais um vlog aqui pro canal E gente, hoje tá um calor daquele Na verdade esses últimos dias, eu acho que no Brasil todo deve tá fazendo um super calor principalmente aqui em São Paulo né Ai gente, tá um calor danado danado, que a gente vive 24 horas com o ventilador ligado só desliguei por conta que que eu comecei a gravar e não tem como gravar com barulho e ontem eu arrumei meu cabelo, deixei bonitinho mas tem que deixar preso, olha a situação que já está né, e faz parte né, o Matias tá lá na sala e já tá começando a gritar, e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, que eu tô super feliz e ansiosa então gente, o Matias tem feito o acompanhamento com a pediatra, todos os meses é com a mesma pediatra, então ele tá ela está vendo a evolução do Matias, tudo bonitinho, daqui a dois meses ele vai fazer cinco meses e ela já liberou da frutinha pra ele, ela falou que vai começar com a frutinha, e com seis meses ele pode comer a papinha salgada então no momento ele só vai poder comer a frutinha e agora gente, ele vai poder comer só amassada, ele não pode dar aquele método lá na mão pra ele, porque como ele ainda tem cinco meses né, praticamente, ela falou que tem ele tem que se acostumar a comer primeiro, a poder engolir né, fazer tudo certinho, pra depois eu posso dar o método lá e eu vou fazer isso e vou gravar pra vocês, gente, tá muito calor olha isso, tô suando aqui vou mostrar ele pra vocês gente, olha o neném chorão aqui o que que eu vou tentar ser olhando? toma seu ursinho e ele acabou de acordar faz umas meia hora não comeu nada, então eu vou dar a primeira frutinha aqui pra ele nossa mãe, calma aí eu vou fazer a primeira frutinha deixa eu desligar a tv porque eu acho que é melhor e ainda o Matias não tem a cadeira de alimentação, nem sei se eu vou comprar ainda, gente vou ser bem sincera pra vocês e se eu vou comprar, não sei se eu vou também comprar aquela que já tem o pé ou aquela que a gente encaixa na cadeira e na mesa não sei ainda, eu vou depois eu atualizo vocês no momento ele não tem cadeira e eu vou dar a frutinha que ele já deve estar com fome né mãe? eu tô com fome mãe, eu tô então ela falou pra mim que eu posso dar uma vez por dia ou na parte da manhã ou na parte da tarde então eu vou dar hoje na parte da manhã vou sempre ir revezando e gente eu tô aqui com o Matias no colo pra não ficar chorando eu nem sei se tem fruta na verdade em casa eu vou ver mas se não tiver eu vou comprar na verdade eu já vou comprar aí eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu olhar primeiro em casa só tem laranja então eu vou oferecer laranja pra ele a mãozinha dele eita mãe, calma ele tá pegando o celular então eu vou oferecer laranja a pediatra não liberou ela liberou frutas qualquer uma menos moranga e kiwi ela falou que tem muito agrotóxico alguma coisa assim não esqueci o nome aí eu vou dar laranja pra ele eu vou oferecer e a gente vai ver a reação dele comendo laranja gente, pela primeira vez gente, eu cortei a laranja assim desse jeito eu não cortei todas porque eu não sei se ele vai comer né? vou oferecer pra ele aí eu deixei um pouco de caça pra mim pegar e ó tá desse jeito e ele está na cadeirinha dele já tá chorando porque ele está com fome aí eu vou apoiar o celular e vou tentar gravar a reação dele vamos comer frutinha mamãe vamos mãe ó gente eu vou oferecer vamos ver a reação desse neném ó, já tá salivando gente, ele ainda não tem nem babadou nem pratinho eu vou comprar todas essas coisinhas então eu vou deixar ele sujar essa roupinha porque eu vou dar banho nele tá gelada, gente mas como tá calor então não tem problema gente, ele segura a minha mão por conta que ele mama sozinho né? ele gosta de mamar sozinho então tudo que ele vai pegar ele segura e essa laranja, gente não tem caroço assim vem bem pouco e eu já tirei todos os que tem então tá ok ele come assim pessoal, agora eu vou oferecer água pro Matias, tá? é água gelada já dei outras vezes ele gostou ele bebe bem então, meu amor bebe sua aguinha porque ele tá chorando essa é a chuquinha dele ele já tomou água outras vezes pessoal por conta desse calor eu dou água então ele gosta bastante ele chupou uma banda de laranja depois eu mostro pra vocês o que ele conseguiu né, meu amor ele gosta de mamar sozinho ó gente então foi isso aqui ele chupou tudo isso a metade eu não vou dar outra porque eu acho que é muito então esse é o suficiente aqui pra ele e outra coisa que eu vou falar pra vocês ele, meu amor era umas 5 da manhã agora já é 8 horas da manhã então eu vou esperar umas meia horinha e depois eu vou dar o leite dele normal porque só essa metade de laranja não sustenta ele então vou deixar passar um pouquinho umas meia horinha aí eu dou o leite né, meu amor toma toda a água gente, eu dou água gelada porque tá muito calor e ele gosta e não tem ele sempre tomou desde que eu ofereci água pra ele sempre dou geladinha e com a Luísa foi a mesma coisa gente eu sempre acostumei ela a tomar gelada assim e é isso eu sempre dei pra Luísa tô dando pra ele pessoal nem mostrei pra vocês mas eu dei um leite pro Matias tomar ele tá tomando aqui ó e já já vou já já não agora enquanto ele mama opa ele tá com uma tosse enquanto ele mama eu vou vou preparar o banho dele olha isso gente que coisa linda mamãe no Jodinho mãe ai meus olhos gente olha esse olho azul ele mama sozinho ele tira pra tossir gente o menino é muito muito esperto da mamãe gente como vocês sabem né eu encho aqui a banheira com com um balde né perto do chuveiro pra dar banho nele eu não vou mostrar dando banho nele porque já tem bastante vídeo aí no canal dando banho na banheira mostrando então hoje eu não vou mostrar porque senão vai ficar muito longo né muita muita coisa repetitiva que nem aqui a casa tá uma bagunça né hoje é dia de faxinar de limpar olha isso também não vou mostrar pra vocês que o último vídeo foi vídeo de faxina senão também vai ficar muita coisa repetitiva ó eu vou tomando café com isso isso daqui é roupa pra dobrar que tirei do varal e ó baguncinha aqui então nem vou mostrar pra vocês dando faxina aqui dentro de casa agora eu vou pegar o balde que tá ali ó e vou encher de água outra coisa pessoal olha o tanto de roupa que tem pra passar isso daqui é roupa do Matias só que eu não vou passar nem a pau nesse calor que tá fazendo aqui em São Paulo gente ó tem um monte aí tem lá também pra passar algumas aqui não são todas que eu passo mas algumas eu passo e também tem o cesto da Luísa que tá aqui ó as roupas da Luísa que tá aqui pra passar gente mas nem a pau que eu vou passar a roupa neste calor vou esperar o tempo dar uma melhorada aí eu passo gente outra coisa aqui ó meu cabelo que tava caindo né outra coisa eu comprei uns negócios na farmácia que negócio não uma fralda em lenço que tava na promoção na farmácia perto de casa só que a entrega tava demorando tipo pra 5 dias aí como eu sou muito ansiosa eu coloquei pra retirar lá então quando eu fui comprar as frutinhas do Matias e da Luísa né também porque ela gosta muito de fruta eu vou passar na farmácia e vou pegar eu comprei ontem mas já era tarde quando liberou pra retirar aí eu só vou pegar hoje né resolvi pegar hoje então eu vou lá pegar então um pacote de fralda a gente tava conversando muito e um lenço um pacote aí eu vou ver se 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 eu consigo comprar mais um pacote de lenço porque tá muito barato gente e eu resolvi comprar pelo site né porque eu tava com medo de acabar então eu falei ah vou garantir uma aí eu compro porque podia ser que hoje não estava não tivesse mais a promoção né e é isso porque acaba rápido banho tomado ó o cantinho dele aqui tá organizado agora ele vai tirar o soninho da tarde é ele tá com essa espeta roxa porque eu não sei onde tá a branca dele que lindo vai dormir mamãe vai dormir aí ele vai tirar o soninho agora dele pra depois a gente ir lá na farmácia e comprar as frutinhas dele então é melhor ele descansar pra ele não ficar chorão né e tá muito calor pra sair agora e daqui a pouco eu arrumo essa bagunça aqui ó tiro a água da banheira tudo eu vou esperar ele dormir e tiro esses lixos né vou começar agora organizar aqui e depois eu volto aqui pra falar com vocês tá gente quando eu for fazendo alguma coisa assim de interessante eu volto aqui e mostro pra vocês gente olha isso essa pessoa me deixa tão gorda mas eu não não tô muito gorda assim ó vou começar a fazer academia logo menos acho que ano que vem gente porque faltou dois meses né praticamente um mês pra acabar o ano aí em janeiro eu vou pegar firme gente atualizando vocês acabei de tomar banho ó com essa roupinha que tá muito quente e vou arrumar meu cabelo já já Matias ó ele acordou deu tete ai ele dormiu de novo e acabou de acordar agora porque tá aqui no álbum então toda hora ele acorda né meu anjo da guarda e eu vou aproveitar que ele acordou gente vou lá buscar a fralda dele e comprar algumas frutinhas pra ele poder comer e acabei de dobrar isso aqui ó que eu tirei do varal tirei do varal não tava aí em cima da mesa aí eu dobrei já as roupas tudo agora eu vou guardar isso né Matias eu vou dar um jeito pro meu cabelo nossa tá bem sujo esse espelho preciso limpar ele né meu amor já já a Luisa chega da escola então vou fazer isso rápido mil anos depois pessoal eu cheguei em casa eu fui lá peguei a fralda como eu mostrei pra vocês e que eu tinha comprado né online eu só retirei lá então foi essa fralda aqui ó tem 112 fraldas gente muito bom e também peguei ele em cima do Matias desse que vem 4 da Pampa esse peguei 2 caquinhas e um eu já usei né que eu tava eu tirei e usei ó que eu abri então foram isso aqui as comprinhas do Matias que eu fiz na farmácia e só retirei lá vocês podem ver agora eu vou mostrar as frutinhas que eu comprei pro Matias né comprei essa banana aqui ó banana prata aí esse pacotinho porque tinha lá solta mas tava muito doido aí eu peguei essa que já tava um pouquinho mais madura duas peras que eu vou oferecer pra ele né ele nunca comeu só laranja aí eu peguei laranja lima dessa vez porque aquela era pera e essa dizem que é melhor a lima então eu peguei 4 laranjas fazer o teste né e peguei um mamão tá bem madurinho também pra dar pra ele uma maçã essas foram as frutinhas que eu comprei pro Matias e amanhã é dia de feira então eu peguei bem pouquinha coisa porque eu ganhei na feira eu acho que é melhor lá aí só pra oferecer né aí eu peguei também um chá mate leão pra gente né uma crema gema que eu amo essas coisas de bebê sou apaixonada um chocotoninho da Luísa um chocotinho da Luísa então foram essas as coisinhas que comprou né aí depois a gente vai comprar na feira que é melhor vou oferecer melancia todas as frutas gente está de noite como eu mostrei pra vocês ó tomei banho coloquei meu pijama e é isso pessoal vou finalizar o vlog de hoje espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça do seu like do seu comentário que é muito importante um grande beijo e até o próximo vídeo tchau